Eu quero cumprimentar a todos os queridos irmãos e amigos, com a paz do Senhor, com a paz, com a graça e a paz, todos nossos irmãos em Cristo Jesus, independente de que saudação você usa, você é meu irmão em Cristo Jesus, nós estamos escondidos debaixo da cruz de Cristo. Bom queridos, nós teremos de ler uma passagem bíblica nessa hora para nosso enlevo espiritual. Nós temos aqui, em Lamentações de Jeremias, capítulo 3, do 20 ao 22, diz assim, Minha alma certamente se lembra e se abate dentro de mim, entretanto, disto me recordo, e se portanto tenho esperança, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, pois as suas misericórdias não têm fim. Nós vemos hoje a situação em que está o mundo, que está a sociedade, nós vimos o pânico que está a população, mas eu vejo que aqueles que confiam em Deus, creem em Deus, não têm medo do que há de ver. Porque tudo que ele passa, tudo é por permissão de Deus. Deus não permite, para quem tem promessa de Deus, para quem tem uma comunhão íntima com Deus, ele não morre prematuro, ele vive até o dia que Deus já escreveu na sua vida. Eu costumo dizer que, lá no Salmo 90, Davi diz assim, que os dias de um homem são 70 anos, e alguns, pela sua robustez, chegam a 80. Mas lá no capítulo 6 de Gênesis, Deus diz para Noé o seguinte, que o fim de toda a carne é a chegada, mas que a vida do homem seria limitada a 120 anos. Eu gosto mais da primeira, nós estamos na primeira. Então, eu creio que Deus vai nos poupar de tudo que está aí, dessa pandemia, dessa coisa que está acontecendo, certamente Deus nos poupou. E aqui está, as misericórdias do Senhor, são a causa de não sermos consumidos. Nós estamos felizes e alegres com o Deus que servimos, pois é um Pai amoroso, que tem suprido todas as nossas necessidades. Como Ele tem sido tão bom até aqui, tem nos ajudado, Ele sempre vai nos ajudar até o fim. Eu creio assim, e assim será. Que Deus abençoe, em nome de Jesus.